Voltando agora para o nosso debate sobre educação, mudanças e reflexos, nós fizemos uma pergunta para vocês no Facebook, uma enquete. Vamos dar uma olhadinha na enquete? A resposta da enquete, olha lá. Nós perguntamos, você acha que a relação entre a família e a escola vai melhorar pós pandemia? Nós temos aqui 52% sim e 48% não. Foi apertadinho ali, hein, gente? Olha lá, 52, 48, ou seja, o assunto precisa de bastante debate mesmo. Então, eu já começo aqui com os nossos especialistas, pode começar você, Fer, depois o Gabriel, sobre essa questão. Vocês acreditam que no pós pandemia essa relação família-escola vai melhorar ou vai voltar a ser a mesma? É para melhorar, né? Em vista de tudo que estamos vivenciando, esse contato da família com a escola é para ser maior, certo? Em termos de saber como agir com os seus filhos, enfim, neste momento. E também nessa valorização do profissional que é o professor e que os pais estão identificando o quanto é importante essa pessoa na vida dos seus filhos, certo? Porque por mais que os pais tenham lá o seu ensino superior, enfim, a sua formação, eles não estão aptos a lidar com o ensino. Então, encontram muitas dificuldades no meio do caminho. Então, essa supervalorização do professor eu vejo que já está acontecendo. E esse contato família-escola, ele já precisava ser muito maior, certo? E agora, com a questão da pandemia, esperamos que sim, que esses laços se consolidem e que caminhemos juntos professores e pais. Isso aí. Gabriel, e a sua visão, parecida? Parecida, bastante semelhante. Eu acredito que melhore a relação, principalmente porque os pais tiveram agora uma visão do que é ser professor, né? E, ao mesmo tempo, o professor também vai ter que exercer essa empatia com os pais, porque muitos deles estão trabalhando de uma forma diferente também, né? Então, eu acho que é o momento, a nível global, de todo mundo exercitar um pouquinho a empatia, se colocar no lugar do outro. E, a partir disso, a gente pode construir soluções, construir meios de atingir os mesmos objetivos que a gente tinha antes. Então, eu espero, né? A minha esperança é de que realmente melhore. Até porque não é só mais agora o conteúdo, né? É a saúde da criança, que está muito mais interligado, né? É a saúde da criança, que depois vai para casa, esse pai depois vai para o trabalho. Então, a tendência, e eu espero que aconteça, é que essa relação melhore, ela fique muito mais afinada e proativa e positiva. Isso aí. Quero agradecer imensamente a presença de vocês dois hoje aqui no nosso debate sobre educação. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Espero vê-los mais vezes aqui, né? Porque nós temos esse quadro. Então, a gente, toda semana, toda quarta-feira, a gente está debatendo um tema diferente aqui. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima tarde para vocês, viu, gente? É isso aí. E na semana que vem, nós vamos debater o tema família. As mudanças que nós tivemos no seio familiar. Essas mudanças, elas vieram para ficar? Como está a questão da sanidade dessas famílias? Vamos ter especialistas também debatendo o assunto família na próxima quarta-feira.